Os investimentos nessas áreas são superiores a R$ 55 bilhões, e a previsão de outorga e bônus são da ordem de R$ 20 bilhões em 2017 e 2018. Também cabe destacar, entre tantos outros projetos de infraestrutura nacional, trabalha em todas as etapas. Desde a formulação das políticas do planejamento, da concepção dos projetos físicos e orçamentários até a sua conclusão.